Música Oi todo mundo Gente seguinte, mais um Jornal Nacional Começando, quinta-feira E assim, queria começar o jornal De hoje, já mostrando essas fotos Aí dos meninos da 5 Seconds of Summer Que a conta oficial da banda Postou, como eu vi agora Enfim, eu não preparei nada pra isso E eu não tava preparado, e aí cair no chão Com isso, como vocês sabem, eu sou a Louise E você tá no canal Aquele Fã Então já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo Quando tem outros vídeos, já curte Aí também o vídeo, né, pra eu ficar Sabendo que vocês gostam desse tipo De conteúdo, e não esquece de compartilhar E mostrar aí pros amiguinhos Né, pra poder ajudar aqui o canal A crescer, e antes também de começar O jornal e falar um pouco mais Das coisas, olha pra aqui o que eu tenho Imagens exclusivas dos meninos Da One Direction Peladinhos, olha Tudo aqui na minha cama Todos pelados Eu botei essas roupas deles Para avar Olha as roupinhas deles, gente E aí tá todo mundo peladinho Olha o naio Olha o abdômen do naio, gente Pasmem Olha pra isso Tá focando? Tá focando, meninas Esse abdômen Maravilhoso E hoje nós tivemos aí um videozinho Acho que é um trailer, né Do comeback dos meninos do BTS Com Epiphany Que, gente Não entendi nada Mas fiquei super triste Super down com o clipe Porque assim Vocês sabem que Eu já amo os meninos do BTS Mas eu ainda não tô super familiarizado E não tô ainda Sacando tudo que acontece nos MVs Todas as teorias Mas esse clipe eu fiquei Esse clipe não, esse MV, né Eu fiquei bem assim Com o coração apertado, sabe Parecia mais tristezinho Eu que tô acostumada ainda A ver aquelas músicas do BTS Fica em love Fica em love O negócio dançante Fiquei meio pra baixo, viu Fica reflexivo Fica reflexivo BTS maravilhoso Por falar em maravilhosos, né Vamos falar de maravilhosos Sean Mendes Que tava aí fazendo show hoje E... Eu pensei que ele tava com calor Pasmem E aí eu pensei que ele tava com calor E ele começou a jogar Duas águas Mineral Nele Mineral ou minerais Fica aí o questionamento E aí ele jogando nele Eu falei Sabe que tá com calor? Por que não tira a roupa? Ficaria mais interessante, Sean Mas não era isso não Ele ficou com pena Do pessoal que tava no show E... Tava tendo chuva, né Aí ele falou assim Eu vou me molhar Quer dizer, não vou julgar Não vou julgar porque, né Ave Maria gostaria, né Sean um aliado De camisa branca Tava de camisa branca É minha nova religião Vamos falar em nova religião, gente Olha que atitude fofa Da Ellen Ginger Eu não sei falar o sobrenome dela Mas olha que atitude fofinha Ela disse, né Mandou, não sei se Mandou um... Falou, né Que convidou aí A Demi Lovaro Para morar com ela Na casa dela E da esposa Que eu acho que é exatamente isso Que a Demi precisa Porque provavelmente A Demi tá indo pra reabilitação, né Mas ela precisa de amor Carinho Precisa de pessoas compreensivas Do lado dela E a Ellen, gente É um boninho É um anjo Em forma de gente Eu acho que seria bem legal Se a Demi passasse uma temporada Na casa dela, né Aquele seio familiar Se ele é maravilhoso Vem Vai, Demi, por favor E ó Vou até deitar aqui agora Para falar um negócio com vocês Que não é sério Mas é sério Amanhã estreia Insensible, né Na Netflix Que é a nova série Com a Debbie Ryan Debbie maravilhosa Que, né Saudades Old Disney Disney Channel, no caso E já rolou mó Vucu-vucu aí Com essa série As pessoas acusando De ser gordofóbica e tal Eu acho importante A gente assistir Primeiro Eu concordo muito Que muitas vezes Essas séries americanas Elas tendem a colocar Esses padrões, né E as coisas E essas piadas Meio gordofóbicas mesmo Mas eu acho que a série Vai partir para um outro Um outro nível Um outro patamar De discussão Eu acho que a gente Vai levar A Uma crítica Bem construtiva Sobre o assunto Então assim Por isso que é bom Olha gente A melhor coisa Não julga o livro Pela capa Sabe Não julga o livro Pela capa É a melhor frase Porque é exatamente isso O pessoal está falando Um monte de coisa Fazendo um maior Rebuliço E depois vai todo mundo Se jogar no chão Pela série Porque parece Essa série ser maravilhosa Eu não acredito Que a série Vai fazer Nenhum tipo de Apologia Ou gordofobia Eu acho que ele vai levar Para um outro patamar mesmo Para a gente poder Se conscientizar mais Mas vamos assistir Amanhã a estreia Vou assistir Provavelmente Direto E aí no final de semana Eu vou ver Se eu faço um vídeo Dizendo o que eu achei E no nosso momento Itimalia De hoje Nós temos essa foto Que saiu aí Das princesas da Disney De pijaminha Sem os figurinos Tradicionais Achei bem fofinho Provavelmente deve ser Sena De Doutora Ralph 2 Onde elas já apareceram No trailer Estou bem ansioso Por esse filme Mas enfim Mamãe Tweet Maria é esse E já é o momento Ave Maria Deus é mais De hoje Gente Paz Vai ter que ser Thaizinho Hoje Porque assim O Thaiz botou No Twitter Uma foto dele Dizendo Ai Quem é esse homem E aí a Lauren Foi lá E postou aquele emoji Da mãozinha assim Tipo É meu E de coragem Tem que ter coragem Porque noção Não tem nenhuma Não é verdade? Ô Lauren Você é parente daquele Daquele pintor O Mikasso Porque parece Porque tem que ter Muita coragem Gente Noção Noção Não tem Deus é mais E por falar em Lauren Eu já vou continuar aqui Vou sentar Porque senta aí Que lá vem história Olha a nova Indireta Nova teoria Cameron Gente Ontem A Lauren Respondeu Uma arroba Dizendo O arroba Diz assim Que sonhou com ela E pi 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 Pó 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 Depois ela foi Respondeu Ah melhor sonho Pi 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 Pó 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 Um monte de coisa lá Daí a Camila Gente A Camila é maravilhosa Ela foi Colocou uma foto Bem assim Mulher fatal Sabe Maravilhosa foto E com a legenda Assim Vi você Num sonho Quer dizer Isso é um jogo Comigo Isso é um jogo Com a gente Porque você diz assim A menina vai e bota lá Ah eu vi você Num sonho Daí a Lauren Responde Ah o melhor sonho Daí a Camila Vai e diz Eu te vi num sonho E fica esse sonho Eu estou sonhando Com um dia Que não teremos Mais essas indiretas Quer dizer gente É ou não é Uma nova indireta Porque pra mim Tá mais do que direto Isso aí Não é verdade É muito sonho Envolvido com Cameron E a gente sabe Que se tratando de Cameron Não tem Não tem Coincidência É fato Não é mesmo Fora Fora A sincronia Da esse page Camila postou E a Lauren tinha postado Uma bem parecida Uma sincronia Não é Um negócio Que você é O que você come mesmo E eu falei Nesse instante Num momento Ave Maria Da Lauren Dizendo Ai Meu homem Contai Mas vocês perceberam Que esses dias Nesses últimos dias Ela tem postado Sempre fotos sozinhas Na natureza Hoje inclusive Ela colocou Uma foto Dizendo Soledade Que é solidão Então assim Lauren Se você está com seu homem Como é que você está Na solidão Fica aí o questionamento Algo de certo Não está errado Quer dizer Algo de errado Não está certo Gente Voltando a falar De Shawn Mendes Eu tinha esquecido Aqui de um detalhe Hoje também no show O Shawn foi E falou assim Fuck ya Deu um xingamento Aquele velho fuck Que a gente fica pensando Nossa As fanfics Na nossa cabeça A gente pensa Do Shawn com a gente Falando um negócio desse Então quer dizer Shawn acabou de fazer 20 anos Está todo molhado Falando fuck Só falta realmente Vazar as coisas Que a gente gosta Mentira Mentira Fuck ya That was awesome Fuck ya Fuck ya Fuck ya E a lambida No dia de hoje Vai ficar com a Rosé E a Lisa As meninas do Blackpink Que fizeram aí Foi na capa de uma revista Que eu não sei pronunciar o nome Mas eu vi as fotos Eu amei Eu lambi E vocês também vão lambir Ah fila Luiz Não gostaram da lambida No dia de hoje Eu não gosto Essas meninas de K-pop Essas meninas são horríveis Eu sou imunda Você chamou a Lisa de que? Você Tira meu brinco aqui Segura meu brinco Você chamou a Rosé de que? Eu sou imunda Vocês lavem suas bocas Com água sanitária Para falar das meninas do Blackpink Quando essa menina for a Lisa Você lava duas vezes Mas para as pessoas sensatas As pessoas maravilhosas Que assim como eu Amam as meninas E acham elas maravilhosas Vamos lamber Ao som dessa música maravilhosa Mas agora eu quero saber de vocês Gente o que vocês acham de tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Zabou